Esta é a interface de usuário do novo FlexiPray de PowerHip. Como vocês podem notar, ela é bastante completa e simples ao mesmo tempo. Então, nós temos as três filas de produção, sendo que essa é a fila de manter ou de espera, a fila de heap e a fila de saída. Os arquivos que ficam aqui estão aguardando alguma ação do usuário para a produção do mesmo. Uma vez que nós clicamos, o software apresenta uma prévia do trabalho e as configurações principais para a impressão do mesmo. E o software, como vocês podem notar, é direto. Uma vez que nós desejamos ripar apenas o arquivo, basta trazer o arquivo para a fila do meio. E se desejamos ripar e imprimir, basta jogar para a terceira fila. Ou, da mesma forma, nós podemos usar os botões de ripar ou enviar. Isso é bem simples e direto. Se deseja abortar, seleciona aqui e aborta o trabalho simplesmente aqui. Aqui também se pode visualizar todos os trabalhos, porque todos os trabalhos ficam divididos por filas. Ou seja, nós temos a fila da Lecais e Chet. Temos a fila da Muton 1624. Temos a fila das impressoras e das cortadoras. Porém, se você deseja ver todos os trabalhos que estão em todas as filas, basta apertar o botão Todos. Ok? E com isso, praticamente, nós finalizamos a apresentação da interface. Tchau.